Olá pessoal, estamos começando mais uma aula e nessa aula nós vamos finalizar essa primeira etapa de estruturas do nosso projeto fazendo as lajes. Para nós criarmos as lajes, a gente pode ver aqui que eu desliguei todas as camadas, a maioria das camadas, deixei o layer zero desligado, deixei as vigas desligadas e deixei os pilares desligados. E aqui eu já comecei, eu criei uma camada nova chamada laje térreo e comecei a fazer algumas faces aqui, onde eu vou criar essas camadas. Então, para criar face, o que eu faço? Venho aqui na ferramenta linha e faço o contorno interno do meu ambiente. Por quê? Porque essa laje, ela vai na parte interna das vigas baldrame. Então, eu tenho que fazer isso em todos os cômodos. Eu já deixei alguns adiantados e outros eu venho contornando aqui e faço todo o meu contorno, mesmo criando uma face, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, aqui a gente vai fazer em etapas, tá? Vou sair aqui, vou fazer primeiro as linhas retas e depois eu entro com o arco, tá? Finalizar a minha face. Depois que eu criar todas as faces que vão modelar a minha laje, eu agora vou fazer a modelagem propriamente dita. Então, para cada face dessas aqui, eu tenho que clicar duas vezes em cima dela, para que ela selecione também as linhas e criar um grupo, tá? Eu criei esse grupo, agora entro no grupo e utilizo a ferramenta empurrar e puxar para criar a espessura da minha laje. Então, a espessura da minha laje aqui tem 15, 0,15, entro, tá? E agora eu tenho essa laje criada. O que que acontece? Na prática, nós vamos visualizar as lajes exatamente como estão aqui, só que se eu vier aqui, eu tenho faces e não volumes, tá? Então, por exemplo, se eu puxar essa face aqui que eu criei, se eu mover essa face, só tem uma face, eu não tenho um volume. Se eu mover essa daqui, que já é um grupo, já é uma laje criada, eu vejo que eu tenho uma volumetria, na verdade, eu não tenho uma face só. Como essa minha volumetria eu criei para cima, agora eu tenho que mover ela novamente aqui para baixo. Por quê? Porque, na verdade, as lajes, elas ficam dentro dessas vigas baldrame, né? Elas fazem parte dessa estrutura, elas vão se apoiar nessas vigas, coisas. Então, elas precisam estar internas aqui. Nesse canto de cá, nós podemos observar que não foi criada ainda a laje. Por quê? Porque essa viga baldrame aqui, ela é mais baixa para dar uma diferença de nível de piso aqui. E como aqui tem a varanda, a gente tem uma diferençazinha, um degrau para que não entre água, não entre sujeira, não entre nada disso dentro da residência. Então, nós temos essa diferença de piso aqui. Por isso, para criar a laje, é o mesmo processo. Eu faço primeiro essa face, que daí eu vou trazer ela aqui na aresta do grupo, fecho essa face aqui, muito bem, crio um grupo, criar grupo, entro nesse grupo. E eu antes falei em 15 centímetros, mas essa laje poderia ser de 13 centímetros também. Então, essa aqui eu vou fazer 0,13. Isso vai depender do tipo de projeto estrutural que cada um vai ter na sua residência, tá? Aqui nós estamos trabalhando apenas com exemplos. Aqui eu trago essa laje aqui para baixo, e aí eu tenho a forma correta de como que acontece a laje e a viga dentro do meu projeto arquitetônico. Bom, feito isso, a gente se pergunta agora, para que que serve fazer essa modelagem residencial como uma forma de estudo, né? Então, primeiro, para a gente entender como que funciona todo o nosso projeto. Isso facilita para que a gente precise explicar isso na hora da construção, ou mesmo para um cliente. segundo, porque quando a gente passa um corte, por exemplo, eu posso entrar aqui em desenho, ferramentas, plano de sessão, e aí eu posso seccionar esse meu desenho, posiciono no ponto aqui que eu quero seccionar, ele traz um plano de sessão, eu quero nesse plano aqui, tá? E aí, ele realmente corta o meu projeto, tá? Se eu fizer o corte correto, eu posso trazer, selecionando ele, eu posso trazer mais para cá. Então, utilizo a ferramenta mover e trago ele mais para cá. Olha o que acontece. Eu consigo visualizar da forma correta como que estão acontecendo as minhas vigas e as minhas lajes, tá? E isso é o que a gente faz na representação de projeto arquitetônico, quando a gente faz um corte, só que muitas vezes a gente não consegue entender. Por isso que esse nosso processo de modelagem, ele serve para que a gente consiga entender o que a gente está fazendo. Quando a gente faz a estrutura, a gente, em corte, a gente está visualizando isso daqui, e a gente está vendo esses desníveis. Por exemplo, aqui eu tenho viga, laje, aqui eu tenho uma outra laje que está mais baixa, e aqui eu tenho uma outra viga, tá? Então, para isso que serve essa modelagem arquitetônica, essa modelagem de estudo. Nessa aula, nós vimos como modelar as lajes, e dessa forma, nós encerramos esse módulo com todos os elementos estruturais do nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, treinem um pouquinho, e até a próxima aula! E aí 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 E aí